O que é o senhor Miguel Benítez? O Mário Santos já apagia de Sia, Portugal. Ela diz Toronto. Agora vamos ver qual é que vai vencer a batalha. Como vocês sabem, este piano foi o mais difícil para nós banda, devido às circunstâncias que, aliás, que aconteceu na família. Vocês sabem que a maestrinha é a minha sobrinha. A mãe teve muito tempo no hospital. Acabou de falecer. Houve várias pessoas a fazer ensaios, não a Maria, mas eu agradeço a essas pessoas todas que tiveram o seu tempo para fazer ensaios. Mas suposto, no final, nós fizemos um grande trabalho no verão, nas nossas festas da comunidade e em vitória do Bambuco. Portanto, este concerto da nossa banda vai ser dedicado à mãe de Maria, minha mulher da Fátima, e à minha sogra, Sra. Maria Alain de Garcia, que também faleceu há pouco tempo. Quero agradecer ao Dr. Marcos Santos, mais uma vez, que tem conseguido aqui as instalações para que nós fizéssemos a nossa fé. O resto da banda e os nossos convidados não vão ser mais, porque já foi anunciado pelo Estado. Quero agradecer muito as palavras todas que nos ligaram a nós, desde ontem do Padre Tiago, da Igreja, hoje aqui, e aos todos, o que disseram foi bem de nós, em trabalhagem, e se nós temos bons, é porque vocês nos apoiam. É isso que é muito importante. Agora vou passar aqui a palavra à Sra. Piedade, para dar uma mensagem a vocês, que ela traz alguma coisa no coração de vitória. Boa noite a todos, de Toronto. Boa noite, Ana Pé. É para mim um prazer, como presidente da banda do Sagrado Coração de Jesus, a Igreja de Santa Helena estar aqui presente, portanto, senhoras e senhores, convidados de honra. Banda Lira de Fátima, é um prazer novamente estar aqui convosco a celebrar 44 anos de existência. Acho que é um feito, é um feito muito grande. E gostaria de pedir a vocês todos uma colorosa, mas assim, uma grande colorosa salva de palmas a todos os exultantes da banda e à sua direcção. Em nome do senhor, Luís Maristão, por sempre. Muito obrigada. Portanto, não vou demorar muito, portanto, vamos, como o senhor Luís disse, apresentar conjuntamente o que se vai passar e os temas que eles estão a executar a partir de agora. Tenho também aqui algo que eu trago em nome da nossa banda, em nome de todos os membros que faço parte. E então agora passo a palavra ao senhor Luís para que possa nos dizer qual será o primeiro número que eles vão executar a Maria Guerreira, a Ben Estrina. Good luck, girl. Ok, this is your turf. I know you're going to do great. Thank you so much. Obrigado. Posso ter pôs-me à verdade porque é algo do teu número número. Mas o que sair é que eles vão doar. Para todos nós, para os voluntários das organizações todas. Amém. 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 Uma coisa que eu gostaria de mencionar E acho que é muito lindo verificar que este grupo tem, pelo que eu vejo aqui, pelo menos 85% dos seus componentes são todos jovens. Eu acho que isso é uma felicidade muito grande para vocês, comunidade, para os ver aqui. E só pedi uma coisa a vocês, que é aquilo que eu peço aos nossos, àquelas pessoas que nos ajudam financeiramente, como vocês sabem, as bandas não recebem apoio do governo, é tudo particular e isso torna-se ainda mais difícil. E das pequenas festas que nós fazemos para criar fundos. Portanto, eu pedia, deixava aqui um apelo a vocês, ajudem esta banda, a estes jovens, porque eles merecem. E há um estudo que foi feito em que todos aqueles músicos, principalmente crianças que começam na arte musical, que eles são todos muito melhores em matemática. Portanto, mais uma vez, ajudem a vossa banda, a banda da casa é prata vossa. Muito obrigada. Quero acrescentar mais um bocadinho o que a minha bolaga disse. De 50 e tal bandas cá na diáspora, nós temos a única banda de sangue português. O próximo número, Páscoa, se pequeno se tem, e vai ficar para todos vós. O próximo número, Páscoa, se pequeno se tem, e vai ficar para todos vós. Páscoa, se pequeno se tem, e vai ficar para todos. E vai ficar para todos vós. Páscoa, se pequeno se tem, e vai ficar para todos vós. Páscoa, se pequeno se tem, e vai ficar para todos vós. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, portanto, a placa oxida lavada da lira de Fátima e diz em homenagem ao Presidente Luís Dias pelo empenhamento e dedicação à banda lira de Fátima nos últimos 25 anos pela ocasião de 24 anos da existência desta banda 14 de Outubro de 2017 Parabéns Mais uma vez obrigado à banda e obrigado a todos vós sem vós nós não somos a banda que somos sem o vosso apoio e como a senhora Presidente da banda de Toronto disse continue a apoiar não interessa que seja o Luís Dias que seja quem esteja à frente do seu destino que apoie e que dê-lhe o valor àquilo que tem na nossa comunidade obrigado a todos e vamos ouvir o último número redigido pelo Sr. Miguel Domingos A Ana tem aqui um pequeno rango para entregar à Maria não é placa porque a Maria também está quase a fazer 20 anos de maestrina mas há de se fazer a festa na sua ocasião própria A Maria, obrigado por todo o esforço que faz com a nossa banda A Maria, obrigado 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 A Maria, obrigado